Os trabalhadores das Santas Casas da Misericórdia a nível nacional decidiram em plenário por unanimidade recorrer à luta, e à luta no seu extremo que é a greve, precisamente porque estão cansados de há tantos anos se sentirem discriminados naquilo que são os seus direitos e deveres enquanto trabalhadores nas Santas Casas. Num caso específico das Santas Casas tem havido, porque há em todas, tal como nas IPSS, as comparticipações feitas pela Segurança Social e no entanto os aumentos no caso das Santas Casas não se têm refletido para os trabalhadores, ao passo que nas IPSS não tendo uns aumentos muito significativos eles têm vindo a ocorrer. Para além disso tem também a diferença, para além da diferença de ser salarial existe também a diferença de contrato coletivo que existe nas IPSS e algumas misericórdias aplicam esse contrato coletivo de trabalho, outras no entanto pretendem não o fazer e por essa via há uma diferença depois naquilo que é o direito que o trabalhador tem que acaba por ficar discriminado em relação ao seu colega de setor. A ideia é uniformizar todo o setor social, à semelhança do que já existe para as IPSS e para as mutualidades que também os trabalhadores de todas as Santas Casas e não só de algumas possam ter os mesmos direitos, as mesmas cargas horárias, porque fazem todos o mesmo trabalho, não é? O que nos tem chegado a nível nacional é que por todo o país tem havido centros de apoio à criança os jardins de infância, as creches que estão fechadas e a parte das herpes estão a funcionar muitas vezes com serviços mínimos. Um trabalhador que esteja numa Santa Casa há 15 anos, por exemplo, ou há 20, ou há 10, ou há 5, recebem todos praticamente o mesmo valor que são o salário mínimo ou muito próximo dele. Não há diferença, não há valorização da carreira e da categoria profissional de quem está todos os dias com os utentes e se as instituições existem é com estes utentes e com os trabalhadores que estão com estes utentes todos os dias.